Eu vou lavar minhas bolinhas de gude, porque elas estão muito sujas. Então, gente, eu vou ir lá, pegar minhas bolinhas de gude e lavar ali no tanque. E é isso. Ó, eu vou mostrar a minha coleção. Eu já mostrei, né? Mas, é isso. Eita, foi isso que eu já achei, de biscoito. Não, esse biscoito é um limoto, né? Sei lá. Vamos lavar também. Então, gente, vamos lá, vamos pegar minha coleção. Chegando aqui. Aqui é a minha coleção. Ó. Aqui, ó, gente. Toma. Tem isso aqui que eu achei. Vou botar tudo isso aqui. Essa é de papel não, senão vai ficar aqui. Aqui, ó. Vou jogar aqui. Deixa eu separar aqui. Minha jogadora, minha jogadeira. Suja, suja. Ó, eu vou cortar o vídeo aqui pra vocês e eu já volto. Pronto, gente. Voltei. E eu até agora botei todos aqui. E eu vou lavar, né? Sim, gente. Eu vou lavar aqui pra fazer mais vídeo de Borderlands Cube. E também vou fazer vídeo de jogos. E eu, os jogos vai ser bloco e mergul. Eita, tá saindo a tinta, gente. Ó. Tá saindo a tinta, mas a tinta, né? Tá saindo a tinta. Ainda mais não fazer mais nada. Deixa eu deixar ela aqui. Terminei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho e compartilhe. Então, tchau, gente. Falou. E... Fui. Tchau.